Economia colaborativa, um modelo de negócios que cresce cada vez mais no Brasil. Novos conceitos e estratégias são incorporados em espaços compartilhados, incentivando a criação e a produção para pequenos empreendedores locais. São formas de responder a esse momento econômico, mas também são formas de mostrar que outras relações são possíveis. EcoDesafio, nesta quinta, duas da tarde. EcoDesafio